Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união E os que vivem em amor Porque muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Nas horas que tens pra lhe recompensar São fiéis amigos Amigos são os que na aflição Estão lado a lado contigo Chorando quando choras Te auxiliando nas minhas mãos Bom dia, povo de Deus Bom dia, Pai do Senhor Jesus Mais uma oração da manhã Nesta sexta-feira, dia 28 de abril Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia, hoje é dia de Alto da Páscoa É sim, é sexta-feira Que Deus venha tocar aqueles que foram convidados Que nós venhamos ganhar muitas almas para o reino de Deus Esse é o nosso propósito Almas, vidas para o reino de Deus Bom dia Bom dia, amados queridos Nós queremos pedir a você Para se inscrever aqui no canal Para dar o seu like Para compartilhar Com o maior número de pessoas possíveis Esta oração da manhã Hoje começa o Alto da Páscoa Na igreja Sede da Pão da Vida Na rua Felipe Camarão 12.000, 1.200 Não, 1.200 1.200 É 1.200 Hoje, 27 de 4 de 2023 Ao lado da agência dos Correios Sim Muito bem Começa hoje, amanhã e depois E você vai ver, assistir a encenação De milagres maravilhosos De encontros maravilhosos de Jesus Cristo São os encontros de Jesus Vai ser sexta, sábado e domingo E você precisa vir para assistir E para se emocionar Viver, né Nós vamos falar sobre Jesus Cristo É sim Como é bom falar Você é distante Você também vai acompanhar Que vai ser transmitido Todos os três dias É Em nome de Jesus Em toda a história Nunca houve E nunca haverá Ninguém como Jesus Cristo Ele é muito importante Ele é o ser mais importante De toda a existência humana Porque Ele é o próprio Deus E é através de Jesus Que nós recebemos perdão Dos nossos pecados E também salvação Por isso nós temos que entender O que Jesus Cristo disse Sobre Ele Ele mesmo falando No Evangelho de João No capítulo 14 Versículo de número 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Não existe outro caminho Não existe atalhos Ele disse também João 11, 25 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Que palavra maravilhosa Aleluia E segundo em 1 Timóteo Capítulo 2 Versículo 5 Preste atenção Pois há um só Deus E um só mediador Entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Aleluia Aí você percebe Que não existe Outro caminho Não existe Outra pessoa Com quem você possa falar A respeito De Jesus Cristo Veja aqui João Capítulo 1 Versículo 1 No princípio Era aquele que é a palavra Ele estava com Deus E era Deus Aleluia Jesus é a própria palavra de Deus É o pão da vida E nós temos A felicidade de saber Que Ele deu a nós A salvação Olha o que diz Hebreus 4 Versículos 14 e 15 Portanto Viste que temos Um grande sumo sacerdote Que adentrou aos céus Jesus O Filho de Deus E pegamos Com toda a firmeza A fé Que professamos Pois não temos Um sumo sacerdote Que não possa Compartilhecer-se Das nossas fraquezas Mas sim Alguém que Com nós Passou por todo tipo De tentação Porém Sem pé Assim como nós Jesus Cristo Passou por todo tipo De tentação Aleluia Mas não pecou A Bíblia Sagrada Vai falar sobre Nomes de Jesus Cristo Quem é Jesus? Vai fazer É o Filho de Deus É aquele que morreu por nós Mas Jesus Ele tem centenas de nomes E tem cinquenta nomes Em especiais E um dos nomes dele É salvador 1 Timóteo 4 10 Porque também para isso Trabalhamos e somos injuriados Porquanto esperamos No Deus vivo Que é o salvador De todos os homens Principalmente dos fiéis Ele é o nosso Redentor Está em Jó 19 25 Porque eu sei Que o Redentor vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Jesus Ele é o pão da vida João 6 35 E Jesus lhe disse Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Não terá fome E quem crer em mim Nunca terá sede Jesus é chamado De Senhor Aleluia Então aquele discípulo Quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor João 2 17 Ele é chamado De Criador Porventura não se sabe Porventura não ouviste Que o eterno Deus O Senhor Criador Dos confins da terra Nem se cansa Nem se fadiga Não se pode enquadrinhar O seu entendimento Isaías 40 28 Aleluia Ele é chamado De o Filho Do Deus Vivo E Simão Pedro Respondendo Disse Tu és o Cristo O Filho De Deus Mateus 16 16 Aleluia Ele é chamado De o Filho Único Unigênito De Deus Em João 3 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Eterna Aleluia Ele é chamado Do Filho Amado E veio da nuvem Uma voz Que dizia Este é o meu Amado Filho A ele ouve Lucas 9 35 Aleluia Ele é chamado De o Santo De Israel A chegar-se E venha O conselho Do Santo De Israel Para que o venhamos A saber Isaías 5 19 Aleluia Ele é chamado De maravilhoso Está Em Isaías 9 6 Porque o menino O menino Nos nasceu Um filho Se deu O principado Um filho Se nos deu E o principado Está sobre Seus ombros E chamado E se chamará E se chamará O seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte O Pai da eternidade Príncipe da paz Isaías 9 6 E Jesus Também é chamado De conselheiro Aleluia Porque o menino Nos nasceu Um filho Se nos deu É a mesma coisa Amor E como também O Deus forte Também é a mesma coisa Em Isaías 9 Ele é chamado De príncipe da paz Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o centro De tudo É por isso Que a igreja Tem que ser Cristo-cêntrica Tem que se centralizar Em Jesus Cristo Por quê? Porque ninguém É mais importante Do que ele E ninguém vai ao Pai A não ser por ele Aleluia Veja por exemplo Jesus sendo chamado De rei dos judeus Olha aqui onde é que está Está em João 19, 2 e 3 E os soldados Tecendo uma coroa De espinho Puseram sobre a cabeça E vestiram com um manto De púrpura E dizia Salve Rei dos judeus E davam-lhes Porfetadas Até sendo torturado Ele era chamado Aleluia Que coisa impressionante A palavra de Deus Vai nos falar De um Deus Tão maravilhoso Que nos deu O seu filho amado Jesus Para morrer Como ele morreu Para viver Como ele viveu Ele se fez pobre Para que fôssemos ricos Se fez maldito Para que fôssemos Benditos Aleluia Ele desceu Do seu trono de glória E veio para ser posto Numa manjedoura E terminar a sua vida Numa cruz Crucificado E Deus usou Esta humildade Para nos trazer Ele para todos nós Aleluia Olha o que diz Colossenses 2, 9 Pois em Cristo habita Corporalmente Toda a plenitude Da divindade Aleluia Em Cristo habita Toda a divindade Toda a deidade Toda a santidade de Deus Tudo aquilo que Deus é Olha o que Paulo falou Em Gálatas 2, 20 Foi crucificado com Cristo Assim Já não sou eu que vivo Mas Cristo vive em mim Aleluia A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim Glória a Deus Jesus Cristo Ele Nos deu uma grande lição Irmãos Uma lição de humanidade Uma lição De perdão Uma lição De renúncia Aquilo que poucos Querem fazer hoje Foi o que Ele mais Nos ensinou Para que a humildade Fizesse parte Dos nossos dias Quando nós somos Humildes Ficamos parecidos Com Ele Quando somos Humildes Ficamos A cara do Filho De Deus E lembra Quando uma mãe Está com a filha E diz Mas é a sua cara Esse menino Parece com você O Pai O Pai fica todo feliz Porque o Filho Parece com Ele Assim é o nosso Deus Quando nós Através da nossa humildade Do nosso comportamento Da nossa generosidade Nos parecemos com Deus Fazemos Deus feliz Vamos orar agora E pedir a Deus Que nos dê exatamente isso Nos dê o direito De sermos Parecidos com Ele Para sermos chamados Filhos de Deus Pai Santo Deus Amado Pai Nós somos imperfeitos E temos muito pouco Para te oferecer Deus Mas em meio As nossas imperfeições Fraquezas E limitações Existe um Deus Santo Que é o Senhor Um Deus Pai Que nos aperfeiçoa A cada dia Até mesmo Através dos sofrimentos Que a vida nos oferece Deus Nós não temos Muito a lhe oferecer Mas o Senhor Tem tudo para nos dar E o mais importante Que o Senhor nos dá Deus É o Teu amor É a Tua bondade É a Tua misericórdia Por isso Paisinho querido Deus amado Nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Olhe para nós Com olhar misericordioso E nos aperfeiçoe A cada dia Nos instrui Deus Através da Tua palavra Através do Teu exemplo Acima de tudo Através do Teu Santo Espírito Nos instrui a viver Como o Senhor deseja Tira do nosso coração Deus Tudo aquilo que não Te agrada Tudo aquilo que nos distancia Do Senhor E mostra-nos Deus O caminho da verdade O caminho que nos leva A salvação É isso que pedimos E agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Pai Abençoe Deus Os Teus filhos e filhas Que mantêm esta obra Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que tem votos E propósitos Com esta obra Com a casa do Pai Recompensa o Deus Recompensa a todos Realizando o milagre Da multiplicação E as bênçãos sem medidas Porque grande e poderoso É Teu Santo Nome E nós louvamos o Teu Nome E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Muito bem amados Hoje é o dia do Alto de Páscoa Começa hoje sexta-feira Hoje sexta Amanhã sábado Depois domingo Você tem três dias Para participar Para assistir Para se emocionar É forte hein Os encontros de Jesus Cristo No Alto de Páscoa Uma encenação belíssima Feita Na igreja sede da Pão da Vida Nós queremos convidar você Nossa igreja aqui Em Móssoró Sede Fica na rua Felipe Camarão 1200 Ao lado da agência dos Correios Do bairro 12 anos Amém Amém Olha Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Muito obrigado Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe É hoje E assista hoje A primeira noite Do Alto de Páscoa Para você ter Os encontros De Jesus Cristo Você sabia que Nesses encontros Vai ter encontros Importantes Como o encontro De Jesus Cristo Com a A viúva de Naim Aquela mulher Que viu Seu filho morto Pois é Vai ter o encontro Dele com ela E você vai ficar E você vai ficar maravilhado Porque naquela hora Você vai encontrar Um momento ali De muita emoção Vai ter o encontro De Jesus Na casa de Jairo Quando ele ressuscitou A filha de Jairo Eita glória Eita glória Vai ter o encontro De Jesus Com a mulher pecadora Vai ser momentos De muitas emoções Né E você não pode deixar De estar presente Você vai se emocionar Você vai viver Na realidade É como se você Estivesse dentro Daquela situação E aí Jesus Vai abençoar você De uma maneira tremenda E dentre esses encontros O encontro de Jesus Com a mulher pecadora É algo tremendo Aleluia Veja aqui essa cena Essa cena vai estar hoje No alto de Páscoa Assista aí Jesus chegando a Naim Jesus ressuscitando O filho da viúva de Naim Você vai assistir hoje Ao vivo No alto de Páscoa Da igreja Pão da Vida Naquela hora Aquele jovem Era levado para ser sepultado A sua mãe chorava Ela só tinha ele Tinha perdido o marido Há pouco tempo atrás Ela tinha ido levar O seu marido Para ser sepultado Mas agora A caravana da morte Se encontra com A caravana da vida Jesus chega E para o cortejo E vai até aquela mulher Chorando e diz Mulher Não chores Jesus primeiro Consolou ela Ele tinha pressa Em consolar aquela mulher Depois ele se volta Para aquele jovem morto Que era o grande problema Da vida daquela mulher Que era a maior desilusão Da vida dela E ele toca no corpo Naquele tempo Ninguém tocava em corpo morto Ele toca e diz Rapaz Acorde Levante-se Eita glória Você vai ver Essa cena hoje No alto de Páscoa Na igreja Pão da Vida Vai ser emocionante Irmãos Vai ser coisa linda É forte né Pois você é convidado A participar hoje Do alto de Páscoa E dentro dos encontros De Jesus Você vai viver Esse encontro Porque ele é O Cordeiro Santo Aleluia E o Cordeiro Santo E o Cordeiro Santo A interceder por mim Em sua alfa